Bruno, quero ouvir você, Bruno. Bom, já falaram bastante coisa aqui, né? Vamos ver alguma temática. Gente, ó, quem não conhece o Bruno ainda, quem não conhece o Bruno ainda, canal Abordagem Cristã, tá? Abordagem Cristã. Tem publicado muitos vídeos aí falando sobre o Dacia Ouro, parceiro nosso, amigo mesmo, tá? Depois se inscreve lá no canal do Bruno. Pode continuar aí, Bruno. Que, aliás, está sendo censurado. Agora não posso mais fazer live lá, mas tudo bem. É sério? Ah, pegando o gancho daquela fala que eu lá falei no início, daquele sujeito lá que era vereador no Rio de Janeiro, que falou mal do Cabo da Ciolo, até vou perguntar para o pastor e o pessoal que chegou novo aí, se você vira o vídeo, do Otani de Paula falando do Cabo da Ciolo. Não, não, não. Não? Não consegui ver, não. Pois então, lá ele dizia, dentre outras coisas que eu já disse aqui no início, né? Aquelas críticas clássicas contra o Cabo da Ciolo, que o Deus não reservou a terra para os cristãos, que o governo de Deus não é na terra, é nos céus. Só que o interessante é que eles usam o nome de Deus para, entre aspas, também falar de governo na terra, né? É um contrassenso. Aí você para para analisar. Uma coisa que eu não consigo realmente ser favorável, que é um camarada que diz que ser cristão e critica um outro por posicionamento diferente de política. Já nem entro já naquela questão do mérito de votar naquele que seria o cristão de verdade, que era o Cabo da Ciolo. No canal, às vezes, eu percebo que tem gente que é muito cristã nesse sentido. Olha, eu vou votar no Bolsonaro, no entanto, eu considero o Cabo da Ciolo e eu vejo ele como cristão. E vice-versa. Acho que nós também temos que analisar isso para não se degladear. Agora, com relação à política, ao Cabo da Ciolo, essa questão toda que já foram levantadas aqui, realmente o que está por trás de tudo mesmo é a maçonaria que está aí fazendo com que haja toda essa jogatina e impedindo, né? Ou procurando impedir que o servo de Deus, que vai ser contra tudo isso, governe o povo, o mais simples, o mais necessitado. Aí você vê que, na realidade, até a própria maçonaria, entre aspas, eles ali, eles revelam alguns fatos. Se vocês analisaram bem o debate ontem, teve dois fatos, até que eu já salentei no meu canal, que revelam algumas das realidades. O Ciro disse que se o PT for para o poder, haverá uma nova Constituição. E foi falado do Bolsonaro também, do Mourão, que haverá uma nova Constituição. Nós temos sete Constituições. Essa última, a Carta Magna, é a intitulada da Carta Cidadã. é a melhor que nós temos em todas elas. Aí você para pensar, imagina fazer uma nova Constituição. Essa nova Constituição, de acordo com algumas informações, o povo não participaria do Bolsonaro. Do PT, não sei. Ficou ali cogitado, mas talvez não também. Aí você acha que essa mudança, uma nova Constituição, seria para benefício do povo? Se você for analisar para o lado do Bolsonaro, você vai ver que vai ter mudanças para melhoria da classe do Guiês, dos empresários, para favorecer ainda mais com isenção de impostos e com esse sentido. Se você for analisar do PT, vai ter melhorias, estipulado casamento homossexual. Vai tirar aquele artigo da Constituição, se eu não me engano, é 220, alguma coisa, e colocar lá, então, em todos os gêneros, enfim, vai ter as suas ideologias implementadas nessa Constituição. E você vê, um cabo da Ciolo, ele é oposto a tudo isso. Possivelmente, ele vai manter a Constituição, no entanto, fazer cumprir na prática. Porque não adianta você mudar ela e não cumprir na prática, ou cumprir de acordo com o interesse de alguns. Ano em que vem, dependendo de quem esteja no poder, tomara que seja o cabo da Ciolo, o Brasil realmente pode estar cada vez indo de ladeira abaixo nesse mal da corrupção e de tantos malos que podem assolar ainda mais o Brasil, dependendo dessas mudanças na lei. E se ele estiver, obviamente, bancada que representa esse governo, aí vai se facilitar muito mais isso. Realmente, se nós formos parar para analisar, até nesse debate, eu fiquei pensando, analisando, que foi revelado isso, que está no plano de governo do PT, que pretende, de alguma maneira, mudar, fazer uma nova Constituição. Isso, até o momento, não teria sido consultado ou falado no debate. Eu percebo até que, de alguma maneira, já o próprio Deus, permitindo algumas revelações, como aquela do Mourão, de querer acabar com o 13º Salário, de alguma maneira, de alguma forma, depois ele se retratou, tentou fazer aquela jogada para dizer que não, mas é a tentativa dele, aí você pensa, vamos fazer uma nova Constituição, será que não vão tirar ali, digo, e o inciso que dá, o 13º, ah, é uma cláusula pétero, mas pode se quebrar, se fazer uma nova Constituição. Então, é um processo de mudanças aí, mudanças essas que não são tão boas, mudanças essas que podem prejudicar muito os brasileiros. e o povo, que é ignorante, que não procura, é ignorante não porque, às vezes, não tem ensino, escolaridade, mas é porque não se interessa por buscar informações, por estar atento, o que está sendo noticiado, checar se é verdade ou não, procurar o que, quem é realmente o candidato, como se articula o partido, as coligações, enfim, saber um pouco, estar mais à par de política. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba sendo facilmente manipulado, né? É massa de manobra. Eu vejo pessoas, até mesmo, e se diz cristãs, que dizem que vão votar em determinado candidato, né? E você já até sabe qual seja o candidato, é porque o pastor mandou, ou porque o grupinho lá mandou, ou porque eu estou familiarizado com esse determinado grupo, se eu votar contra, eu vou ter represálias, eu não vou fazer a festa, se possivelmente ele ganhar, vou ficar de fora. Tem gente que tem essa mente fraca, até eu estava falando isso numa live que eu estava fazendo no outro canal meu, falando exatamente dessa forma. E até mesmo, essa questão de dizer, eu entendo que o cabo da ciúle, ele fala de modo profético, que ele vai ser o presidente, né? No campo da fé, crendo que Deus vai agir a esse favor. É uma outra coisa. Agora, o Bolsonaro diz, nós vamos ser o presidente em primeiro turno. E isso já soa, não só como uma prepotência, mas como uma estratégia para ganhar, agarinhar votos. Porque tem pessoas que têm a mentalidade tão fraca que, não, eu vou votar nele porque ele vai ganhar mesmo. Porque, realmente, eu vou ter gente, eu vou ter meus amigos mais comigo, porque eles vão votar, eu sou da patotinha A, A, X, Y, Z, e eu voto porque, de fato, ele vai ganhar. Então, é tudo estratégia, tudo marketing aí nessa politicagem toda. Então, isso realmente é muito lamentável. Agora, você vê a questão dos cristãos mesmo, que a própria palavra de Deus, quem lê a palavra do Senhor, diz, examinar em tudo e retenha o bem. Puxa vida, ter o preconceito, como o irmão Pastor estava falando, ah, não vão falar de política, que política não presta, ah, não vão falar de religião, ah, não vão falar de futebol. Tudo, tudo está englobado, examinar em tudo, e retenha o bem, guardar o bem. Porque, se nós não analisar, nós vamos ser facilmente enganados, presos aí do leão, que é satanás que está rodeando a quem possa tragar. E traga através, exatamente, também do sistema corrupto da política, de todo esse emaranhado aí de corjas, enfim, que estão infiltradas na religião, infiltradas em igreja, enfim, tem as exceções, obviamente que tem, mas é lamentável, nós temos assistido isso, é curral eleitoral, é compra de voto, é tudo dentro da igreja, a igreja do Senhor já não mais adora o Senhor, a palavra de Deus nos diz que devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas agora não se adora mais em espírito, se adora em carne e em mentira, a grande realidade é essa, porque você fica preso a um sistema, você não amadurece, nem intelectualmente, quanto mais espiritualmente, fica ali achando que realmente ali tem alguma coisa, enquanto isso, nada melhora, só tem um efeito placebo, a pessoa achar que está um pouquinho melhor, deu uma melhoradinha, mas não acontece nada, ou aquela que é chamada e conhecida como a melhora da morte, a pessoa já está morta espiritualmente, intelectualmente falando, e dá aquela melhoradinha, aquela sensação e tal, enfim, realmente, eu com essa eleição, com o Cabo Daciolo, revelando várias coisas aí, falando, tendo a coragem, a audácia de revelar para o povo, muita coisa, eu por exemplo, essa questão do Vostok, esqueci o nome, de 2018, eu mesmo não sabia, eu mesmo não sabia, fui procurar, coloquei no meu canal, já está bombando, então, ele está revelando as coisas, que existem, inclusive, eu vi no site, lá no site de notícias, dizendo, essa não é a Orçal, não, essa de fato existe, que ele falou, então, você percebe que o povo não sabe de nada, o povo, o que o povo quer? É aquela cultura do pão e circo, que é entretenimento, que é o futebol, que é novelas de cenas de amor, e aquela coisa toda, não quer pensar, não quer, enfim, e por isso, que realmente a gente caminha, e caminha para o mal, vamos dizer assim, e eu volto a frisar, infelizmente, com o cristão, nós que já somos aí, me parece que um pouco mais de 30 milhões, ou quase 30 milhões de brasileiros, e de segundo censo, acho que é do IBGE, em 2040, seremos a maior população, estou falando dos evangelhos, mas que tipo de evangelho, nós temos sido, evangélicos do evangelho, da boa nova, de Cristo, de pensar, de raciocinar, de amar o próximo a nós mesmos, o evangelho, de qualquer maneira, dessa banalização do evangelho, de Cristo, que não faz a gente refletir acerca de nada, que acha que tudo é de qualquer forma, tudo de qualquer maneira, que assim está feito, que é tudo prontinho, que o que o pastor falou, está falado, é de Deus, não se questiona, enquanto que a Bíblia fala, para nós examinar, quais são os espíritos, qual é o espírito, então, falta conhecimento, o que a palavra de Deus, também nos diz, que a falta de conhecimento, destrói o povo, e eu vejo, às vezes, eu lamentavelmente, vejo um comentário, eu analiso vários comentários, no meu canal, pessoas xingando, dizendo, não, eu sou cristão, e o Daciolo, não me representa, porque o Daciolo, ele é extravagante, porque ele é lunático, porque ele é isso, porque ele é aquilo, puxa vida, aí eu pergunto para uma pessoa, coloco no comentário, você já viu quem é o Cabo Daciolo, você já viu o que ele já fez, você já viu que ele, uma pessoa diz, esse é o mais do mesmo, é um larápio, é um, vocês acreditam em pastor, que anda com, dizendo assim, ele não é pastor, mas a pessoa diz, pensando que ele era pastor, vocês acreditam em qualquer pastor, que anda com a Bíblia na mão, esse é mais um aí, é um, um lobo vestido de pele de ovelha, aí eu fiz a pergunta para a pessoa, você já foi ver o que ele falou lá nos Gideões? Você já foi ver o que ele fez de projetos? Você conhece Cabo Daciolo para estar falando? Ah, aí fica perdida, e é isso que os outros políticos, os outros partidos, trabalham com a ignorância do povo, o povo não sabe, pronto, o povo tem aquela questão da patoso do grego, daquele estado emocional, de fanatismo, ou de partidarismo, e não quer se desprender daquilo, e aquilo acaba enganando, porque já o próprio termo da paixão, patoso, já quer dizer doença, a pessoa está doente ali, naquele ciclo, e ali é nada, ele não consegue sair daquilo, e fica muito complicado, você vai falar e você é taxado de uma pessoa que é anticristã, enfim, a gente percebe nos próprios comentários, e aí muitos pensam assim, para encerrar, que eu já estou falando até demais, que o efeito do presbita, que o presbita agora está mudo, e aqui está o falador agora. presbita, o presbita, onde tu quer falar, presbita? Fala, homem de Deus. Só para encerrar, aí eles estão falando que o cabo da Ciolo não representa, o cabo da Ciolo é isso, aquilo, aquilo outro, mas só que eles, não checam nem o seu próprio candidato, acham que o seu candidato é o salvador da pátria, ou até acham que o da Ciolo está querendo dizer que ele é o salvador da pátria, ele não está dizendo que ele é o salvador da pátria, ele está querendo apresentar para o mundo, para o Brasil, para a nação brasileira, para os cristãos, não cristãos, independente de qual seja a religião, que o salvador da pátria é o senhor, e aceitar o senhor é aceitar o seu amor, a melhoria para o próximo, acabar com as desigualdades, disparidades socioeconômicas que nós temos, porque você para para analisar, eu vejo comentários aqui lamentáveis dessa questão da direita e de esquerda, ah, o da senhora é de esquerda, esquerda por quê? Porque ele quer ajudar o próximo, e a pessoa nunca estudou ciência política, ou parou para analisar, e por exemplo, o PSDB, ele é de esquerda, não é da esquerda extremista, mas de centro-esquerda, porque todo partido social-democrata está ligado à esquerda, mas eles não pensam, aí eu falo isso, essa questão da política, tem aquele que até mesmo sabe, mas quer distorcer, mas é lamentável, e eu percebo aqui no meu canal que não são pessoas muito idosas que estão falando, são pessoas aí na faixa etária de 30, no máximo até 50 anos, então, boa parte dessa gente tem algum tipo de conhecimento, enfim, é lamentável. aqui você estava falando, sobre o tornar inútil, porque você fica idiotizado, a cachorrinha derrubou o negócio aqui, você fica idiotizado, fica alienado, e aí você fica também desacreditado, e fica manobrável, aí vem o que o presbítero Rodrigo falou, que é o efeito manada, que você citou agora, Bruno, vou votar porque ele está eleito, fala aí, Rodrigo. Aí, gente, o whiteboard está bom? Está bom. Varões de guerra, olha, é o seguinte, já está tarde para mim aqui, eu estou me despedindo agora, já está 23 horas e 23 minutos, amanhã eu tenho uma compromissa muito séria para fazer logo cedo, mas quer dizer que essa live aqui é muito proveitosa, é o pastor Romildo aí, irmão Saulo, o irmão João Zeberg também aí, fizemos abençoado, irmão Bruno aí, deu uma aula aí de como falar bem, e de como falar com coerência, né? Além de falar bem, deixa eu parar um pouquinho aí, que a polícia vai passando aí na porta, tá vendo? Pode pegar! Amigo policial aqui do lado, tá protegido! Ô, gente, mas é assim, vamos que vamos, vamos intensificar nessa última, nessa última reta aí final que nós tínhamos aí, nessa reta final que nós tínhamos, vamos intensificar esse trabalho, e quero dizer a todos vocês que eu estou à disposição. Irmão Ronildo, como eu não vou poder conversar com a gente, como eu não vou poder conversar com o senhor aqui, depois o senhor manda um zap pra mim amanhã, pra gente conversar, até nós vamos conversar com o senhor. Ok. Viu? Ô, Ronildo, você está devendo uma live pra nós, viu, Ronildo? Você tem a gente conversa fiada e faça a nossa live. Viu? Eu estou mesmo. Vamos lá, essa semana. Eu vou te espremer. Essa semana está curta, viu? Verdade, amanhã eu estou querendo entrar ao vivo, se vocês... Já estou voluntário, já estou voluntário já. E aí, para o resto dos irmãos, o que vocês acham? Para mim está beleza, dependendo do horário, depois das oito dá. Você sabe que a gente está ao vivo, dá também? Dá, para mim dá também. Com certeza. Depois das oito, das vinte? Sempre depois das oito. É, às vinte e... Vinte e trinta, por exemplo, oito e trinta da noite, dá? Dá, sim. Para mim dá. Dá para todo mundo? Para mim dá. Para mim dá. Irmão Eladio, Irmão Mércia. Dá para esbêtero. Dá, para mim dá. Mas eu estou ouvindo. Fechou. Ao vivo, a gente está ao vivo, a galera está ouvindo. Então, amanhã, às vinte e trinta, no meu canal, no canal do Pastor Ronilio Gonçalves. E aí, eu mando o tema para vocês. Eu deixo o tema livre mesmo, para a gente despertar, palavras que despertem o povo, para... Sei lá, a gente pode deixar o tema livre, então. Mas falando do Cabo da Ciolo. Olha, eu vou te falar, eu sou adepto de deixar o tema livre, porque da madrugia de hoje, para amanhã, dez horas da manhã, vai acontecer coisa demais ainda. É, aí comenta o difícil. Então, a gente deixa o tema livre. Vai acontecer muita coisa, viu? Um misericórdia. É verdade. A gente deixa o tema livre, então. E aí, o que acontece? Para os irmãos que não têm contato, eu mando o link da live para o amigo policial e para o presbítero Rodrigo, e vocês passam a live, o link para os irmãos. Fechou? Tá bem. Tá ok, tá ok. Deixa eu me despedir aqui. Pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Quando vocês forem orar, aí vocês orem por mim. Viu? A luta é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Um abraço para todos os que tenham esse canal aí. Visitem o canal dos irmãos todos aqui, ó. Saulo, José Berg, a bondagem cristã, que é do irmão Bruno, que é do ataque no homem policial, e do nosso pai velho aqui, que é do ataque no homem policial, o pai velho aqui. Chamou de coroa! Gente, eu vou ter que... Eu vou ter que sair também, porque minha esposa está chamando a minha atenção para poder dormir. Eu estou aqui à vontade, vocês viram, estou bem à vontade. Estou com os pés na cama aqui, e eu estou tomando o espaço dela. Já mandou um comunicado aqui já, e se eu não sair, eu vou me dar mal. Eu vou me despedir de vocês. Se você não, você vai apanhar. É, eu vou apanhar. Um abraço para todos vocês, viu, no nome de Jesus, e amanhã, então, confirmado, às 20h30, no meu canal, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos usar bastante para a gente falar de coisas bem legais, bem interessantes lá, que vai edificar todo mundo, no nome do Senhor Jesus. Tchau para todos, um abraço. Pessoal, se inscrevam no canal do Presbítero, o Presbítero falou de todo mundo e não falou do dele, a verdade sobre tudo. O Glória, o Presbítero. Agora apareceu. O Presbítero falou de guerra. Deixa eu ver se eu fiz aí. O Presbítero não aparece. tchau. Tchau, gente. Tchau. Vai ficar Bruno, vai ficar Saulo, José Berg e eu. Então, olha, pessoal, vamos já caminhando... Vamos já para encerrar, né? É, vamos caminhando para as considerações finais aí. Eu agradeço o Saulo, agradeço o Bruno, José Berg também saiu. Vamos fazer uma oração, Bruno e Saulo? Vamos. Porque, assim, a gente tem 232, acredito que crentes... Caiu dois agora. 229. Vamos fazer uma oração por esse povo, para Deus abençoar os nossos irmãos. Todo mundo trabalha, tem gente que é de moto, tem gente que é de carro, tem gente que é a pé, tem gente que é numa atividade perigosa como a minha, tem gente que é numa atividade mais tranquila, mas que o nosso Deus tenha misericórdia. Bruno, gostaria que você fizesse essa oração ou o Saulo e depois as suas considerações finais. Pode fazer oração aí, o Bruno? Vamos lá, então. Glorioso Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa transmissão, por essa live, por todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando nesse momento, abençoa, visita o seu lar, a sua família, meu Pai poderoso, em nome de Jesus, vai providenciando a bênção, toma, Deus, paga, põe a terra, concedendo em nome de Jesus, livramento, concedendo, Senhor, a cura para o que eu posso estar passando, concedendo em nome de Jesus, todas as oportunidades que eles necessitam, para ter todo o seu trabalho, prospera, abençoa todos nós, abençoa todos aqueles que participaram aqui, dessa live, Senhor, amém, abençoa, Senhor, cada vez mais, além do Cardaciolo, dá a direção e abençoe em todos, de toda forma, Pai, toma teu filho nessa reta final, confirma, Senhor, a tua grande bênção para nossas vidas, Senhor, para minha família, para a família, para a família policial, sobretudo, para o pastor, cada policial de serviço, cada viatura, cada policial civil, cada policial civil, abençoa também para as pessoas que trabalham, seja no ambiente que for, na área que for, seja isso ou não, dá o grande livramento, instrução, sabedoria, para que possa ser feita a obra, amém, então, Senhor, também o seu trabalho, que possa cada vez mais prosperar, em todo sentido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus, e nós até agradecemos por essa live, certo, da tua resposta, amém, amém, graças a Deus, Saulo, suas considerações finais, Saulo? Bom, eu agradeço a todos aí, pela presença, agradeço ao amigo policial, a Bruna, aos pastores, ao presbítero Rodrigo, a Josemberg, que é meu amigo aí, de muito tempo aí, a nossa caminhada com o Mano Tóquio, eu acho que seria relevante lembrar a todos aqui nesse final, que a briga não é contra a carne, é contra o espírito, nós estamos aqui no país, muita gente já sabe, um principado atuando no país, querendo derrubar a nossa nação, e nós temos como cristãos que nós somos, nos juntarmos e começar a combater como está escrito na Bíblia, vamos tomar a posição de cristãos mesmo e tentar ajudar as pessoas, realmente, não é aquela questão de ir para a igreja, orar lá, glorificar o nome do Senhor, adorar ele, querer um banho da nação, chegar em casa e tomar um cafezinho, comer e dormir e acabou, vamos tomar uma posição certa agora de luta, porque já estamos já aí no princípio das duas, já estamos no final dos tempos e temos que nos colocar como cristãos reais, que nós nos consideramos, então vamos tomar uma atitude acima de todas as coisas, e a atitude parte do princípio, que nós temos hoje um homem de Deus lutando para tentar mudar a situação do país, e temos que nos colocar do lado dele e o apanhando, e o nome dele é Cabo Daciogo. Eu agradeço a todos, pela presença de todos os seus inscritos aqui, no chat aqui, muito obrigado, desculpem se eu falei algo que ofendeu alguém, vocês me desculpem, mas isso faz fácil, a gente não tem o conhecimento de todas as coisas, mas procuramos nos informar, e não nos informar da nossa mídia, daqui do nosso país, porque essa mídia aqui é nefasta, então vamos procurar nos informar com outras mídias convencionais, porque essas que realmente lhe trazem a informação concreta e direta sobre os assuntos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e que Deus cada vez mais ilumine a vida de todos, e tenham uma boa noite de sono, e que o papai renove vocês com o sopro do Espírito Santo durante a manhã, para mais um dia de batalha e guerra, e vitória no final do dia. Uma boa noite a todos. Amém. Graças a Deus. Bruno, até logo, Deus te abençoe, pessoal, todos que estão no chat, Deus abençoe a vida de vocês. Bruno, fica um pouquinho aí, que eu queria dar uma palavrinha contigo, tá? Irmãos, Deus abençoe, até o próximo chat, falou, não se esquece de dar o joinha, valeu pessoal, até o próximo vídeo. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.